Você falou depois do jogo lá na Colômbia que o Atlético apresentaria uma evolução nesse jogo por já ter esses dois primeiros jogos de bagagem. O que você acha que o Atlético pode fazer de melhor e o que você tem trabalhado para o Atlético melhorar nesse pouco tempo? Eu tenho trabalhado tudo aquilo que nós trabalhamos ano passado, nada diferente, logicamente respeitando o momento da temporada. Já falamos isso, acho que o fato de ter ultrapassado a primeira pré-eliminatória foi importantíssimo. Como falei anteriormente, no dia do jogo em Bogotá nós tínhamos de treinamento 26 dias, alguns jogadores entrando na equipe pela primeira vez, jogando em altitude e enfrentando um adversário de alto nível, que na minha perspectiva era para estar envolvido na fase de grupo pela qualidade do seu jogo, dos seus jogadores. Portanto, foi uma ótima classificação, pelo pouquíssimo tempo que se tem de trabalho, isso não é apenas conosco, são todos aqueles que estão disputando, são todos não, somos nós e Botafogo, que estamos disputando essa pré-eliminatória, com tão pouco tempo de trabalho com as equipes, as quais as duas equipes enfrentaram, com muito mais tempo de treino e com muito mais jogos nas costas. Então, achei normalíssimo, gostei muito da atitude da equipe. Como falo, sempre estamos preparando uma equipe não só para a Libertadores, mas para toda uma época. alguns sinais que nos chegam, fazem nos pensar de que vamos ter uma equipe competitiva, sem sombra de dúvida. E agora é pensar nesse jogo, sabendo as dificuldades que vamos ter em enfrentar a equipe paraguaia. Normalmente, as equipes paraguaias não têm a mesma qualidade que as colombianas, em termos técnicos, são futebol diferentes, mas tem algo que os colombianos também não têm, que é uma entrega em todo jogo. São equipes, tanto equipes de clubes quanto as seleções paraguaias, estão acostumadas a jogar em transição, os próprios torcedores entendem isso e acreditam nesse tipo, que foi assim que eles conseguiram vencer competições de clubes e classificarem para mundiais em seleção. Então, aguardamos dificuldade. Pergunta para os dois, por gentileza. O Capiatá tem um ranking infinitamente menor do que o Atlético, é estreante na Libertadores. Tem um orçamento infinitamente menor, uma estrutura infinitamente menor. Isso aumenta a responsabilidade do Atlético nessa eliminatória de conseguir a classificação, por gentileza? Bom dia. Acredito que não, eles jogam com 11 também, não é? Então, 11 contra 11 é igualdade. Se eles estão nessa situação é porque têm competência para isso. E a gente, sem dúvida, vai buscar o nosso objetivo, que é a classificação. Mas nós não temos nenhuma vantagem, não. A vantagem se faz dentro de campo, fazendo gols e vencendo, especialmente o primeiro jogo, para a gente ter uma certa tranquilidade para a volta, que vai acontecer na semana que vem. Se essa pergunta fosse respondida por alguém que não tivesse passado por equipes de pequeno porte, de baixíssimo orçamento, poderiam até responder diferentemente. Então, acho que o Paulo já falou aqui, todos nós, quando entramos e estamos em uma equipe que vai enfrentar alguém superior, logicamente nós temos conhecimento de que o orçamento é infinitamente menor, que não sei se é o caso do Capiatá, em relação a esse infinitamente. E nunca, quando estava do lado de lá, deixei de acreditar que era possível, justamente porque é futebol. E futebol, o imponderável está sempre presente. Nada garante, nada garante uma vitória antes do jogo. Por isso é a paixão que há no mundo todo. Por isso, o Leicester ganhou ano passado a Premier League e esse ano está passando por dificuldade. É aquilo que eu falo sempre, o dia seguinte é complicado. Você tem que ser coerente com tudo que você fez e essa coerência tem a ver com uma série de fatores. Então, esse lance de obrigação disso, obrigação daquilo, sabe? Acho que é muito bom vocês perguntarem, mas é muito fácil a gente responder, porque é mais um clichê do futebol, cara. E você sabe que eu sou contra esses clichês, né? Acho que é melhor a gente aprofundar tudo, não só em relação à resposta, mas também à pergunta. Então, nós vamos entrar em campo sabendo a dificuldade que vamos enfrentar, frente a uma equipe que teve duas classificações heroicas, e isso por si só já demonstra o alto nível mental que eles nesse momento estão. Não sei se são assim, mas que estão, estão por exatamente esses dois objetivos alcançados, que era passar das duas primeiras fases eliminatórias e vai ter a terceira agora contra nós e nós vamos respeitá-los ao máximo. A melhor maneira de respeitar um adversário é jogando tudo o que você pode, físico, técnico, tático e mental, no seu limite, e é isso que vamos fazer. Paulo, gostaria, Paulo Autori, gostaria de saber se você já tem o time definido, o João Pedro que jogou contra o Prudentópolis já pode ser titular nessa partida de quarta-feira. E a respeito do Thiago Heleno, como é que tem sido o trabalho dele, já que está sem ritmo de jogo, quando você espera contar com ele, o que o Atlético te passa em relação a esse jogador? Nós esperamos contar ainda nessa pré-eliminatória. Esperamos, estamos quase certos de que isso acontecerá, a não ser que exista algum tipo de atitude, de falta de bom senso daqueles que são responsáveis por isso. quanto a ele, é um jogador experiente, logicamente há ansiedade para poder estar pronto e jogar e contribuir para a equipe, mas vai fazê-lo, temos conversado, ontem mesmo batemos um papo sobre isso, então é tranquilo. Em relação ao João, como eu falei, te respondi lá depois do jogo do Prudentópolis, o João poderia estar começando a época, infelizmente teve uma lesão e está a regressar agora, a equipe basicamente vai ser a mesma que enfrentou o Milionários aqui. Vamos ver, vamos aguardar, ainda temos um treino hoje para definir completamente, mas em relação a qualquer dúvida é pontual, sem dúvida. Pergunta para os dois, Paulo, queria que vocês falassem da importância de conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo, o Atlético joga aqui na sua arena, vai ter o apoio da torcida, que deve comparecer em bom número, Paulo. Então eu queria que você falasse da importância de conseguir um bom resultado para deixar bem encaminhada a classificação e a importância do apoio da torcida. O apoio da torcida é fundamental em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, nós contamos com ela, queremos fazer um grande espetáculo de futebol, isso é possível quando existe reciprocidade entre os dois verdadeiros protagonistas do futebol, que são jogadores e torcedores. Espero que isso aconteça aqui, que a gente possa criar uma atmosfera excepcional em relação ao jogo, ao espetáculo, que a torcida se comporte da mesma maneira que se comportou contra o Penharol, e ali tiramos o chapéu para a torcida, e certeza que vou fazer a mesma coisa após o jogo aqui, e espero, quando tirar o chapéu para a torcida, possa ao mesmo tempo fazê-lo para a equipe. Bom, a gente espera, sem dúvida, que a gente obtenha um resultado positivo, sabe da importância desse jogo, assim como na primeira eliminatória, mesmo com uma vantagem magra, essa vantagem fez diferença na Colômbia, então, tentar fazer valer o fator casa, o apoio da torcida, a motivação dessa classificação também, que foi difícil do nosso lado, para que a gente consiga avançar e aí sim entrar na fase de grupo, que é o nosso objetivo principal. Paulo, você comentou aí do Deportivo Capiatá, eles tiveram duas boas classificações, né, e principalmente tiveram dois bons resultados fora de casa, tem que ter um cuidado especial com esse adversário nesse primeiro jogo, o que você já sabe do adversário, o que você está esperando desse jogo? Bem, nós estamos esperando dificuldades, logicamente já analisamos o adversário, assim como eles a nós, isso é normal nos dias de hoje, o importante é como você entra em campo e interpreta essa análise, né, e botar a estratégia em prática, isso é a tática, né, é o que nós pretendemos fazer, mas vamos respeitá-lo bastante, uma coisa que me irrita muito na vida é a arrogância, na vida, e o futebol é vida, e essa arrogância de obrigação do que o time é maior, de ganhar, do que vamos ganhar de toda maneira, vamos ganhar com facilidade, entendeu, essa arrogância do futebol brasileiro que fez com que hoje nós estejamos na situação que estamos, né, então é importante a gente ter muito cuidado com essa situação, é aquilo que eu falei, uma equipe respeita a outra quando põe tudo que tem que pôr no jogo, em todos os aspectos, né, e eu espero, e todos nós exigimos isso, que a equipe faça isso aí, o que vai acontecer, depende das circunstâncias do jogo, se produzirmos bem, poderemos ganhar, o importante é ganhar o jogo, e não sofrendo gol, como fizemos no jogo com o milionário, isso é fundamental quando você faz um primeiro jogo em casa, porque o fato de você ganhar o jogo, mesmo por uma margem de um gol, cara, sem sofrer, como foi contra o milionário, te dá muita tranquilidade de jogar, porque o jogo seguinte, há sempre dúvida, Nusa, se acontecesse conosco, vamos passar por isso também, sempre há dúvida de ter que sair para fazer gols, mas não poder sofrê-los, né, e se nós pararmos para analisar os jogos que eles fizeram em casa, sofreram, entende, então é uma questão simples de leitura, eu espero que a gente faça um jogo consistente, consistente quer dizer gols para ganhar o jogo e sem sofrê-lo. Paulo André, essa seria a sua segunda Libertadores com a camisa do Atlético, né, seria porque em 2005, você vindo do Guarani, não houve tempo hábil para o seu registro, seria o camisa 16, e o Atlético naquele ano fez a campanha, uma campanha histórica chegando até a decisão, o que você se recorda daquela época, e que paralelo traça daquele time que foi um azarão, para esse time que chega com vários jogadores canchados e rodados nessa competição? Bom, me lembro com muito carinho daquele momento, sem dúvida, eu fui, na verdade, eu fui inscrito na primeira fase, e acabei saindo nas oitavas de final, mesmo não estando no clube. Cheguei depois, não pude participar da campanha, mas lembro principalmente da força do Atlético jogando dentro de casa, conseguia resultados importantes, como a semifinal 3x0 contra o Chivas, mesmo contra o Santos, acho que foi um jogo de 3x2, se não me engano, ou seja, era um time muito aguerrido, o Lopes era o treinador, um time que marcava muito, um time que lutava muito, que se entregava, tinha o espírito da Libertadores, e acredito que os últimos vencedores mantêm esse espírito, é uma competição em que você tem que deixar tudo dentro de campo, só a técnica, só o jogo bonito não basta. Então, fica como experiência, fica como lembrança, eu espero que a gente possa repetir uma caminhada tão bonita quanto, e que no final, o mesmo treinador que ganhou em 2005, possa ganhar em 2017. Paulo André, você é um cara que tem experiência em Libertadores, assim como muitos jogadores também do elenco do Atlético, e você falou de entrega, que acaba muitas vezes esse tipo de jogo sendo resolvido dessa forma, que não basta só técnica, enfim, você acha que com essa sua experiência, você é um cara que entra mais tranquilo em campo, num jogo como esse ou não? É como se fosse a primeira vez a primeira Libertadores? Olha, acho que a experiência te evita fazer muita cagada, desculpe a palavra utilizada, mas dentro de, ao entrar em campo a barriga fica gelada, a tensão fica lá em cima, e aos poucos, com a assertividade dos gestos, das ações, das decisões, você começa a entrar em ritmo de jogo, e aí esquece tudo o que está acontecendo lá de fora, e se concentra no que está acontecendo dentro. Mas não adianta nada essa experiência toda, esses anos de futebol, se dentro de campo o desempenho não for bom, e se no dia a dia de trabalho também, a gente não conseguir colocar tudo o que a gente tem para elevar o nível de trabalho, o nível da equipe, e a concentração dos jogadores. Então, a experiência é boa, é legal, fica de história, mas amanhã tem um jogo decisivo, que começa 0x0, em condições iguais, e a gente precisa construir uma nova história a partir dali. Uma pergunta para os dois, o Atlético, há algum tempo, traçou um plano ambicioso, de alcançar o título mundial, um plano que a torcida já vem nutrindo, a diretoria também, o quão importante é ir avançando, ano após ano, na Libertadores, e se mantendo na competição, alcançando fases de grupos eliminatórias, para conseguir criar essa experiência, e essa tranquilidade, para conseguir chegar nesse objetivo da diretoria. Para o Paulo Torres, para o Paulo André, se isso é uma pressão, ou se é uma ambição boa de buscar? Bom, eu acho que é uma ambição muito boa, você colocar metas, metas palpáveis, que você possa atingir, no período de 10 anos. Evidentemente, a gente espera avançar o máximo possível, nessa edição da Libertadores, e a gente sabe que só se avança, só ganha experiência, só ganha o campeonato, aquele que disputa muito, aquele que tem uma repetição, dentro da competição. De qualquer forma, acho que o clube está no caminho correto, na sua estrutura física, na sua estrutura mental, e com o recrutamento, que tem sido cada vez melhor. Bem, em relação a isso, acho que o respeito que nós, que estamos desse lado aqui, para responder a pergunta de vocês, faz com que a gente tenha que aprofundar um pouquinho, uma questão. Quando um amigo ali colocou, em termos de equipe, com jogadores com cancha, nós não estamos tentando compor, porque não está fechado ainda o grupo, quiçá, brevemente, vocês poderão ter mais notícias em relação ao grupo de trabalho, mais concretamente, jogadores. Então, eu quero dizer o seguinte, nós montamos uma equipe, para toda a temporada, eu já falei isso aqui, isso é bem claro, esse é o respeito que eu tenho que ter por vocês, de não dar uma resposta apenas por dar, que nós temos um grupo de jogadores jovens, o clube não tem facilidades, pela discrepância, de distribuição de verbas, esse é o principal motivo, de poder investir em jogadores, que estão na sua maturidade competitiva, hoje consideramos isso na faixa de 23, 28 anos, está certo? Então, estamos recrutando jogadores que achamos que tem qualidade, para melhorar o nível técnico competitivo da equipe, em relação ao ano passado, e nós podemos agir nesse mercado, para que vocês entendam bem o porquê das coisas, não apenas coloquem superficialmente, de que está fazendo uma equipe cascuda, visando só a Libertadores, senão você é incoerente naquilo que falo, que nós estamos tentando preparar uma equipe para toda uma temporada, não queremos criar um sonho, e ver esse sonho ruir, com 30 dias de trabalho, está certo? E isso é o grande absurdo que ocorre em calendários como esse. Então, eu tenho que, deveria ser diferente, aí temos o exemplo da Premier, porque o objetivo lá é fazer com que todos cresçam, para melhorar o nível. Só que, se melhorarmos o nível, e equipararmos o nível, muita gente vai ficar de fora, porque não tem qualificação suficiente, para estar desenvolvendo o trabalho que estão. Então, preferem que haja essa discrepância absurda, e que enfraquece terrivelmente o futebol brasileiro, e que não permite com que a gente tenha, por exemplo, um calendário melhor, ao se pensar claramente em terminar com os estaduais, porque a cada dia que a gente vê campeonatos, isso, até como paulista, com públicos aí, que eram impensáveis alguns anos atrás, há que se parar, refletir, tomar decisões, porque a vida não pode parar, e nós não podemos viver de romantismo, e nem de, né, de nostalgia, as coisas vão para frente, e nós temos que nos adequar a essa realidade. Pergunta para os dois, por gentileza, o Atlético chegando na fase de grupos, além de entrar na, na Libertadores, digamos assim, se não tivesse, até alguns anos não tinha para a eliminatória, é quando começa mesmo, com 32 times, além disso, tem um cenário, né, desse ano, até o meio do ano, pelo menos, um calendário internacional garantido, num grupo com equipes, muito tradicionais, Flamengo, São Lourenço, Universidade Católica, o que que muda, assim, nesse cenário daqui em diante, gostaria que vocês falassem sobre isso. Eu acho, que se nós passarmos essas duas, já passamos a primeira, esperamos passar a segunda, a eliminatória, vamos entrar com muito, muito forte na fase de grupos, né, e os nossos adversários sabem disso, isso não tem a menor dúvida, isso não garante absolutamente nada, apenas nos dá mais tranquilidade, nós não teremos dúvida, dúvidas, porque saímos de duas eliminatórias, certamente complicadas, como a primeira, que já foi ultrapassada, e certamente a segunda será. Eu acho que, mesmo essas equipes, com toda a qualidade que tem, talvez, não nos ofereçam tantos problemas, de tantas dificuldades, é como o milionário, nos colocou, e se o Atlético ultrapassar, essas fases, certamente, dificilmente, dificilmente, vai se deparar com uma equipe, assim, abusada, ousada, com qualidade, e como foi o milionário. Então, eu acho que a gente sai bastante fortalecido, não só em relação ao Campeonato Libertadores, mas essa eliminatória contra o milionário, vai nos fortalecer bastante, em relação, aquilo que nós podemos fazer, ao longo da temporada, especialmente, em competições difíceis, como a própria Libertadores, e o Campeonato Brasileiro. Bom, a garantia desse calendário internacional, até o meio do ano, sem dúvida, aumenta o número de jogos, a importância deles, corre em paralelo, com a decisão, no estadual, e sem dúvida nenhuma, dá ainda mais motivação, e ânimo, para que a gente consiga, fazer um bom trabalho, e avançar, nas duas competições. Fora isso, como o Paulo disse, além de fortalecer a equipe, fortalecer o elenco, dar mais oportunidade aos jogadores, a gente tende a crescer, e tende a se aprimorar, durante o ano, para avançar, e chegar cada vez mais forte.